Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, pois é, hoje vamos brincar com o sensor PIR, sensor de movimento para o Arduino, tá? O programa é estupidamente simples, não tem muito o que fazer no programa, porque na verdade ele é só um sensor, ele tem bastante coisa na própria placa, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu criei aqui então uma variável, tá? Você pode tirar isso aqui, pronto, ó, criou uma variável, né? No Void Setup eu vou dar um serial begin só para a gente poder ver o serial, vou setar esse pino aí como input, tá? Tem que ser assim, no Void Loop eu vou ler ele, tá vendo? Então digitar o read desse pino, se ela for igual a high, eu vou escrever o movimento. Você pode colocar também aí um else para poder, sei lá, não fazer movimento, mas não é tão necessário, até é melhor que fica mais limpo o nosso serial monitor, tá? Também é estupidamente simples o circuito, tá? Olha bem a orientação de como eu estou pegando ele, para vocês não terem problemas de, bom, entendimento depois, não é alguma coisa. Vou pegar ele assim, tá vendo? Eu estou olhando para esses dois potenciômetros aqui, e vou virar ele para cima, então o potenciômetro está virado para lá. O primeiro pino é 5 volts, o segundo pino é a saída, o terceiro pino é o ground. Então, são três pinos aí, tá vendo? O amarelo, no meu caso, 5 volts, o azul, no meu caso, o ground, e o verde do meio, no meu caso, o açaíro de dados, tá? Está ligado aí no nosso Arduino Nano, então, viram aí? 5 volts, ground ou azul, né, de cá, e aqui os dados. Eu estou ligando na porta 3, beleza? Bom, eu vou ligar aqui, eu vou deixar... Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma posição legal para a gente ver. O sensor aqui, tá? Vou ligar aqui e já falo sobre os potenciômetros, tá? Está ligado. Vou abrir o serial monitor. Deixa eu fechar, deixa eu ver se eu consigo deixar ele limpo. Beleza. Eu coloquei o show timestamp aqui, só para a gente poder ver o tempo, tá? Só para ter uma noção um pouco melhor. Então, o sensor está aí. Se eu vier aqui passar na frente dele, ele devia estar lendo já alguma coisa. O que que é que é o sensor? Aconteceu. Vamos subir esse programa de novo. Sem problemas. Vamos ver se é algum problema com o programa. Ferramentas. Ah, obviamente, como é a ordem do Nano, a ordem do Nano. Eu estou usando o 328P com o bootloader antigo, tá? Essa versão agora que eu atualizei a minter essa opção também. A porta USB está correta. Ah, agora sim. Não sei o que foi, não. Algum bugzinho qualquer. Vou fechar mais uma vez. Eu vou ver se ele fica limpo. Ficou. Então, eu passo a mão na frente, ele movimenta. Eu tirei a mão, ele parou. Acho que vocês vão virar minha mão, né? Vou passar a mão na frente, ele movimenta. Eu tirei, ele para, certo? Vou passar a mão na frente, ele capta o movimento. Eu percebi algumas peculiaridades com ele, tá? Eu já vou explicar quais são. E vamos lá, mais uma vez, para vocês verem, ó. Aqui, estou passando a mão na frente. E movimentou. Primeira coisa, o que são esses dois bichinhos aqui, tá? O primeiro bichinho, agora estou olhando de frente para ele, né? Os dois potenciômetros, eu estou olhando de frente para ele. O primeiro potenciômetro é o tempo que ele vai ficar ativado. Então, quando eu ativar alguma coisa, vocês viram que eu passo a mão rápido, ele continua um bom tempo ativado, né? Entre aspas, é esse tempo, tá? E o meu está no mínimo aqui. Se você quiser, por exemplo, aumentar, ó. Vou aumentar agora para o máximo para vocês verem. Vocês vão ver a diferença, ó. Olha o tempo que ele continua ativado, sem movimento. O tempo é bem grande agora, né? Vamos esperar terminar para ver se a gente consegue contar. Ou o tempo está infinito. Eu vou parar de esperar, tá? Enfim. Vamos diminuir mais um pouquinho aqui. Vamos pôr no meio para a gente ver se a gente consegue ver alguma diferença. Ainda não parou. Isso aqui, galera, é bem chato, mas muito chato de se ajustar, tá bom? Olha, eu passei a mão, ficou alguns segundos. Eu passo a mão de novo. Vocês repararam que eu passo a mão e às vezes ele não mexe? É o seguinte. Eu reparei que quando ele para, ele tem que esperar 4 segundos para detectar novamente. Então, por exemplo, eu vou esperar um pouquinho... Ah, mexeu sozinho. Vou esperar um pouquinho de tempo a mais e vou passar a mão... Não, passei a mão ainda, está mexendo sozinho. Parou. Eu acho que a minha sensibilidade está muito alta. Então, qualquer movimento que eu faço, até de conversar, está me pegando aqui, tá? Eu estou bem aqui no comecinho da rodada da câmera. E o segundo é exatamente isso, a sensibilidade do nosso sensor. Então, se você vier aqui e diminuir um pouco a sensibilidade, ele, teoricamente, tem que ser mais difícil. Vai detectar o movimento com mais dificuldade, tá? Menos sensível, né? Também, quando você girar tudo para o sentido anti-horário, é o mínimo, tá? Então, ó, ele parou. Eu vou movimentar aqui na frente dele. E ele mexeu, certo? Então, é assim que ele funciona. É assim que ele trabalha. Tempo, sensibilidade, o primeiro pino 5 volts, o último pino ground e o pino no meio, os dados, em uma porta digital, que você quiser. Está ótimo. E, bom, daí você pode implementar outras coisas. Por exemplo, aqui onde está o serial print no movimento, você quiser usar um LED, você pode... Bom, coloco o LED aqui em cima, nós temos vídeo no canal de LED aí, dá uma olhada na playlist, tá? Configura o LED para funcionar e põe o LED para acender, por exemplo. Ou você pode usar um relê para poder acessar a sensual, para poder ativar alguma coisa aqui, bom, precisa de 12 volts, 220 ou o que seja, né? E seria aqui nesse lugar que você faria isso, correto? Bom, é só isso, galera. E não tem mais para desse sensor do que isso. Ó, e agora vamos esperar uns 5 segundos. Passou. E agora eu vou passar a mão no sensor de novo. Ele tem que ser... Olha aí, ó. Eu mexi muito pouco, estou bem aqui assim, ó. Eu mexi muito pouco, ele me pegou, não sei se foi na cabeça ou o que foi, mas enfim. A sensibilidade está bem alta ainda, tá? Ó, eu mal chego perto, ele já está captando. Então vocês podem... Eu poderia aqui, no caso, diminuir a sensibilidade um pouco mais ainda. De acordo, bom, com esse uso, que é de uso para fazer o teste, para vocês verem eu passando a mão, né? Vocês não estão me vendo aqui atrás, movimentando. Bom, agora eu vou mexer. Eu vou tentar mexer a mão e ver se ele capta só lá na frente. Aqui já pegou. Bom, mas aqui tem o menos de um palmo, tá? De distância, beleza? E não sei se dá para ver o ângulo. O ângulo está, vamos dizer, 45 graus, creio eu, mais ou menos o sensor. Bom, galerinha, é isso. Espero que tenham ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.